Só R$ 1,25. Duas moedinhas. Esse é o novo valor da tarifa do TRIAR em Araucária. Essa é a oitava redução seguida no preço desde 2018. Além da passagem barata, Araucária oferece outros benefícios aos usuários. Frota nova, Wi-Fi nos ônibus e integração ao sistema metropolitano via terminais da cidade. Além disso, a tarifa aos domingos é gratuita mediante o uso do cartão. Estudantes têm direito ao cartão Educard e não pagam para ir à escola. Os pais devidamente cadastrados também podem levar as crianças sem pagar pela passagem. No bolso nosso, do trabalhador, apesar que eu sou do lar, pesa. Todo dia você desembolsar um valor. Às vezes você tem só umas moedinhas e aí você conta aquelas moedinhas para que dê o valor. Então, quando o valor é excessivo, pesa. Agora, imagina, 1,25. Nossa, dá para passear o dia inteiro. Prefeitura de Araucária. Reduzir a tarifa também é valorizar a nossa gente.